Todo o dinheiro arrecadado pelo bazar do grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis será usado para o pagamento do 13º dos funcionários. Bom, a gente recebeu um carregamento da 109 DP de Sapucaia do delegado titular Reinaldo Pessoa Tavares e ele tem uma funcionária que é a Mirtes Correia, Mirtes Pereira, que tem um filho aqui, o Tiago, né? E ela vendo a dificuldade que a gente tem esse ano para poder pagar o 13º dos funcionários, ela falou, olha, tem um monte de coisa lá na delegacia que está entupindo uma sala, você aceita? Eu não perguntei nem o que era, eu falei, aceito. O GAAP é uma instituição filantrópica que ajuda crianças autistas e suas famílias, promovendo campanhas de conscientização do transtorno autista, promoção de inclusão social e educacional dos pacientes, além do treinamento de profissionais de diversas áreas. A ideia do bazar surgiu com as dificuldades que nós enfrentamos diariamente para poder manter esse trabalho funcionando e acreditando sempre que os autistas podem melhorar e dar uma melhor qualidade de vida para eles, né? Então, é a sustentabilidade da instituição. Aí entra o bazar, entra o óleo reciclado, entra a produção de sabão neutral e entra o telemarketing. A casa é mantida e administrada pelo grupo de voluntários e profissionais, podendo receber até 30 pacientes por dia. O GAAP oferece serviços de fonaudiologia, psicologia, neurologia, além de atividades diárias, com o objetivo de orientar os pacientes nos aspectos cotidianos de suas vidas. Vai ser dia 15 e 16 de outubro aqui mesmo no GAAP. Então, a gente resolveu fazer realmente juntar as forças, juntar a mão e a comunidade de Petrópolis nos ajuda muito. Quem quiser ainda ajudar o bazar, só enviar roupa, sapato, utensílio, quadro, bolsa, o que você acha que não serve para você, serve para muita gente.